As mudanças climáticas são influenciadas pela atividade humana? Sem dúvida. Nós vemos no não respeito, por exemplo, ao Acordo de Paris, aos países que não têm a preocupação com aquilo que eles produzem em relação ao gás que causa o efeito estufa, sem dúvida a humanidade tem uma grande responsabilidade numa crise climática que inclusive estamos vivendo nos últimos tempos.